Mais de 150 atletas de diversos estados do Brasil estiveram em Lagoa Vermelha para participar da Copa Lagoa UPF neste domingo. Uma pista foi projetada dentro do campus da Universidade, especialmente para a competição. Agora a pista pode ser utilizada em outras provas de ciclismo e até em competições internacionais. O frio não deu medo nos ciclistas de todo o país que vieram à Lagoa Vermelha em busca de pura adrenalina. Válida pelo Campeonato Gaúcho de Mountain Bike Cross Country Olímpico, a primeira edição da Copa Lagoa reuniu os melhores atletas do Brasil. É muito importante para nós, aqui em Lagoa Vermelha, receber ciclistas de todo o Brasil, em primeiro lugar. E é importante nós estarmos aqui fazendo essa etapa da Copa, valendo pelo Campeonato Gaúcho, valendo pelo ranking nacional. E saber que a gente tem o apoio da UPF. Isso com certeza vai motivar os garotos, as crianças, para que eles comecem a praticar o ciclismo também. E os adultos também, né? Hoje nós temos aqui a participação de várias cidades do Estado do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Curitiba, Santa Catarina. Então, esta participação da Universidade de Passo Fundo com o esporte, e um esporte que cada vez está sendo mais difundido, é muito interessante. Eu acho que a aplicação em esporte é uma aplicação sempre bem feita. A pista projetada aqui no campus da Universidade, em Lagoa Vermelha, segue todos os padrões da União Ciclística Internacional. O percurso tem extensão de 4 quilômetros e está repleto de saltos, trilhas, troncos e pedras. Definitivamente, não é para qualquer um. Foram três meses de trabalho, todos os dias, teve dias que trabalhei oito horas aqui para fazer esse circuito. Essas subidas aqui, que tem uma curva, é muito difícil, muitos não vão conseguir subir pedalando. O Rock Garden, muitas vezes eu não consigo passar ele, porque é muito difícil. Tem uma linha certinha, se a gente errar, já tropeça nas pedras, não vai, tem que carregar a bicicleta. Passagem por troncos, tem uns saltos ali, altos, perigosos, tem que saber saltar. O objetivo é usar a pista para outras competições, inclusive as internacionais. 90% do circuito é no campus, preparado exclusivamente para essas provas de mountain bike. E aí a federação vem aqui e agora com certeza vai ser uma programação de todo ano. Nós esperamos utilizar essa pista também para promoções regionais, onde se possa fazer a região se integrar mais nesse esporte. Nós fizemos circuito para ter uma nova concepção de mountain bike cross-country no Rio Grande do Sul, porque até agora não tinha um circuito feito especialmente para esse tipo de prova. No sul do Brasil é o único circuito preparado para isso, para vocês terem uma ideia. Só São Paulo, Rio e Minas que tem. Então nós trouxemos isso aqui porque nós queremos formar grandes atletas na nossa região toda aqui, no cross-country, que é um esporte olímpico. Quem sabe futuramente tenhamos aí atletas representando o nosso país que aprenderam aqui, né? Não foi fácil, mas a maioria dos atletas completou o percurso e se divertiu, apesar do frio e dos tombos. Olha, vai ser boa, hein, né? Apesar de a pista estar difícil, está frio também, né? Isso vai ser um pouco complicado para a gente aí. E o importante é chegar também e completar a prova. Terminar, o importante é terminar. E por falar em terminar a prova, uma boa notícia. Os atletas da UPF chegaram na frente. Ricardo venceu na categoria Master e Luana Machado ficou em primeiro lugar na Elite Feminino. Que venham as próximas competições! Legenda Adriana Zanotto